Fala rapazinha, beleza? Um beijo e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no amanhã de casa de Pokémon GO E bem galerinha, no último episódio eu nem lembro mais o que aconteceu meu Porque faz algum tempinho já que eu não gravo Porque eu adiantei os vídeos de final de semana Porque eu fui viajar, vocês sabem disso né E meu, eu não lembro o que eu fiz Então vamos continuar o que eu quero fazer Bom, o que eu quero fazer na verdade né Eu quero primeiramente achar um Charizard Na verdade eu já tenho meu Charizard de level 45 Mas eu quero deixar ele level mais alto, tá ligado? Então vamos começar a fazer isso daqui Eu vou dar todas as minhas Hurricanes pra ele aqui ó Galerinha, antes de começar o episódio também Eu queria falar pra todo mundo aí Pra todo mundo apoiar o vídeo aí com o like Porque vocês estão esquecendo tá galera Vocês estão esquecendo de deixar o like Então meu, por favor não esqueçam de deixar o like Porque a série é muito importante aqui pro canal, beleza? Então meu, por favor não esqueçam de avaliar o vídeo Com o like e o like já que é muito importante É nóis, beleza? Então vamos lá né Bom, eu tenho um Lucario aqui se eu não me engano Em algum lugar aqui, é um ovo de Lucario Que eu vou deixar na minha mão pra chocar aqui ó Hummm Agora, de qualquer qual velho Qualquer qual Qualquer qual mano Eu vou deixar os dois vai Eu vou deixar os dois aqui ó Vou deixar os dois na minha mão chocando Que meu, enquanto eles chocam Eu quero muito esse Riolo aqui Que tá aqui na minha mão velho Quero muito, 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 muito Então, vou mandar aqui pro nosso Charizard aqui ó Nossas Hurricanezinhas Nossas Hurricanezinhas Opa, ele aprendeu Flametower Hummm Eu vou trocar nesse Vou trocar no Ember, mano O Ember é mó fraco, mano Não, não quero batalhar não 48 Para, cara 49 50 51 52 53 Beleza Beleza Volta aqui pra nossa mão Será que eu consigo voar aqui dentro da minha casa com ele? Não dá Não dá O cara tem um fralegator gigante E opa, fizeram coisas novas aqui em volta? Não, não fizeram não Não fizeram não Ah, fé Ah, fé Não fizeram coisas novas Não fizeram coisas novas Ah, fé Ah, fé Ah, beleza, né Beleza Ah, eu tenho um Stealer já Então eu posso guardar esse Metal Coat aqui, né, galera Eu ia utilizar ele pra evoluir Mas eu não Não preciso mais Mas, beleza Eles tão me chamando Tão me chamando aqui no Face Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá O que eu posso utilizar aqui, mano? Nem eu sei Deixa eu dar um barra loja aqui Assim, ó Barra loja Beleza Deixa eu ver aqui Um pacote Cadê os pacotejinhos? Oh, mamia Lenda Posso comprar? Você já possui esse pacote ativo Oh, mamia Tá Loja O que que vem nisso daqui? Vem algum Pokémon Shine? Pokémon Força Relatório Isso daqui vem Apesar de poder agratório Itens Modpack Não Ah Itens Pegar um Pokémon lendário Shine Pode ser, vai Nossa, não tenho dinheiro Eu tô pobre Tô pobre aqui nesse negócio Tô pobre Meu Deus do céu Eu não tenho nem pra fazer nada É, vou ter que vender uns Pokémon, galera Vou ter que vender uns Pokémon É isso Vou ter que vender alguns Pokémon Tá Onde que eu vendo agora? Eu não sei, mano Na verdade Deixa eu fazer um negocinho aqui Eu tô bravo com o Luiz Felipe, mano Cadê as minhas madeiras? Cadê as minhas madeiras? Aqui eu tenho um pouquinho de madeira Eu tô bravo com o Luiz Felipe Pera aí Pera aí Que o bagulho ia ficar bem louco pro Luiz Felipe agora O bagulho ia ficar bem louco pro Luiz agora Essa é a casa do Luiz ou é a outra? Eu não sei mais qual que é a casa do Luiz Qual que é não? Não, aquela ali é do Luiz Aquela ali não Não sei, mano Eu vou deixar aqui no meio Eu vou deixar aqui no meio Luiz Estou bravo com você Você sumiu da minha Minha vida E me deixou Triste Tô bravo com o Luiz Tô bravo com o Luiz Barra Wolf Tchau Luiz Tô bravo com o Luiz O Luiz não é mais real O Luiz morreu O Luiz morreu Tá, o cara quer ir no trade O que ele quer, mano? Um Rondor Não, não quero Não, não quero não Não quero não Tô de boa 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 Meu Albo Fat Shine Ninguém pega Ninguém pega Mas se for meu nome O nome eu troco Ah, mano Eu troco pelo nome Só se ele quiser Tá, beleza Level 1 Beleza, valeu Vou deixar ele aqui guardadinho Beleza Enquanto isso Eu tô afim de treinar Mano Ah, tô afim de treinar Vários pokémons Meu, velho Tô afim de treinar Vários deles Tá ligado Eu tenho o Gloom Eu tenho o Celebi Eu tenho o Gengar Pra treinar Eu tenho Vários pokémons Pra treinar, né, velho Que droga E esses daqui Movers Nossa, eles nem nasceram, né, mano Nossa Como que eu faço Pra Coisa essa Tem que deixar na minha mão Será? Ah, eu não consigo Deixar na minha mão Que caramba É esse Que caramba, né, velho Eu podia dar pra deixar Na minha mão Que droga Eu nem sei como Que choca ele Eu nunca bridei No Pixelmon Nem na vida real É óbvio Mas Eu nunca bridei, mano Cara, o cara Quer falar no trade Fazer o que no trade, fio Pera aí Pera aí Deixa eu pegar aqui Não escuta, não Vou pegar pra ele Um agramide Shine, vai O que ele quer? O que ele quer trocar? O Cloyster Tá, ele me deu outro ovo Ele me deu outro ovo Pokémon Vou deixar ele aqui no meio Valeu, cara Valeu Tá, beleza Caraca É muito complicado Você, tipo E vendo o que você vai fazer Tá ligado? É muito complicadão Muito complicadão Tá, beleza Tem alguma coisa Que eu posso fazer Pro ovo chocar mais rápido? Será, mano? Será, mano? Que tem alguma coisa Pra fazer pro ovo Chocar mais rápido? Enquanto isso Eu vou coisar isso daqui Eu vou plantar essas apricórnios aqui Que eu acho que é importante Planta uma aqui Planta uma aqui Planta uma aqui Planta uma aqui Ó, o cara Me deu cinco Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui 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 Planta-se, caramba Planta Planta Nossa, eu não posso plantar mais Isso daí é bullying Com a minha pessoa Vocês sabem disso, né? Isso daí é bullying comigo Mas beleza Bom Deixa eu ver se eu consigo Comprar hurricanes Loja Pacotes? Não Itens Oh, caramba Aqui Itens Tô ficando bravo Eu tô ficando agitado Ah, eu comprei o item errado Daí Eu sou muito burro Meu Deus do céu, mano Nossa Anemigo, eu paguei Quatro de cash nisso Oh, meu Deus do céu Eu tô ficando bravo comigo Eu tô ficando bravo comigo Eu não posso Eu não tenho dez de cash Ah, mano Eu desisto da minha vida Galera, sério Eu desisto da minha vida Eu não quero mais brincar, não Eu não quero mais saber de nada Eu vou embora desse vídeo aqui, galera Vamos lá pra fazer nada Eu não tenho dinheiro O Luiz me abandonou Eu tô bravo com o Luiz, galera Vocês vão lá no vídeo do Luiz E comentam assim Wolf, eu tô bravo com você Ele tem o Mewtwo Shine Que lindo Então, velho Por favor, galera Não esqueçam de avaliar o vídeo Com o seu like favorito A gente põe o nosso Charizard Deixa nos comentários O que eu posso fazer, velho Eu tô pensando em fazer Um torneio Pokémon aqui, galera Com todo mundo aqui do servidor Não, meu Deus do céu Se você quer que esse torneio aconteça Por favor Não esqueçam de avaliar o vídeo Com o seu like favorito Porque é muito importante Pro vídeo e para o canal Beleza, galera? Então, é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal Hoje vamos ver mais três vídeos Além deles Então, fiquem ligados aí no canal E é nóis, galerinha Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat, beleza? Então, é isso aí Um beijo Um abraço E fui Um abraço E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.